Namastê, bem-vindo a mais uma sessão de perguntas e respostas com o Tiago. Agora a pergunta do dia do Namastê Responde é uma pergunta vinda do pessoal de psicologia sobre como o Ayurveda vê a ideia da morte. Primeiro, a parte da resposta é morte de que? Como eu falei antes sobre a parte de psicologia védica, tem aí nesse caso o tal módulo 1. A gente no Ayurveda e no Yoga tem a ideia de cinco, digamos assim, esferas da nossa existência. As duas primeiras morrem, as três últimas não exatamente. Então a primeira é o nosso corpo denso, físico, material, formado a partir do que a gente come, comida, anamaya coxa. A segunda é aquilo que a gente tem de respiração, o nosso corpo bioelétrico, o nosso corpo, entre aspas, energético. A terceira é o nosso corpo mental, o nosso corpo das emoções, o nosso corpo ainda mais sutil. É mais ou menos a ideia de que cada um deles vai multiplicando dez vezes. Então o nosso corpo de prana é dez vezes maior do que o nosso corpo de comida, ana. O nosso corpo de manas, de mente, é dez vezes maior do que o nosso corpo de prana. Que é mais ou menos o que a gente tem a ideia da ideia de aura. Em um certo sentido, esses três corpos morrem, o manas mais ou menos, a gente já vai ver isso. E depois disso, a gente tem o nosso corpo quatro, de discernimento, e aí a palavra melhor para isso é inteligência divina. E o nosso corpo cinco é o nosso corpo de glória, de bem-aventurança, de comunhão com o divino. Então o ser humano, a princípio, acessa cinco camadas coxas da existência. E aí a ideia é o seguinte, o nosso espírito não relacionado à nossa alma, vamos diferenciar essas duas palavras. O nosso espírito é a fagulha da consciência divina, que anima a nossa alma, que tende a se identificar com a matéria. Então, por detrás do Tiago aqui, tem uma alma que reencarna já há muito e muito tempo. E essa alma, nesse momento, tende a se identificar com esse corpo físico, se ela não tem discernimento, para entender que ela é um processo espiritual e não exatamente um processo físico. Aí, essa alma, ela traz, através da memória, das emoções principalmente, o conjunto kármico de todas as ações que foram geradas ao longo da história dessa alma. É um grande HD de informação sobre tudo o que foi feito, e sobre todos, em um certo sentido, as potenciais consequências que vão acontecer. A partir disso que foi feito. Se eu, por exemplo, mexo isso aqui agora, isso é um karma. E isso faz com que eu tenha alguma diferença para daqui para frente, que pode ser significativa ou não. Por exemplo, se nessa mexida a câmera cai no chão, quebra, a conexão aqui vai embora e é uma conexão mais aparente. Então, tudo o que a gente faz, tudo o que a gente respira, tudo o que a gente pensa, gera karma. Alguns deles são pouco significativos, outros deles imprimem na nossa mente um registro muito forte. E quando a gente desencarna, a gente aos poucos vai desbotando todos esses registros associados a essa vida agora do Tiago, etc. E vai ficando só as memórias que foram fortes o suficiente para marcar lá no hardware aquilo que foi vivenciado nessa vida. Ou os karmas mais potentes. Por exemplo, se eventualmente uma pessoa está acostumada no trabalho dela a matar barata porque tem que limpar o restaurante, aquilo no geral não vai ter uma tendência a gerar um karma muito imenso para outras vidas. Vai se acumular. Mas se ela morre de medo de barata e a coisa que ela mais tem pavor na existência barata e um dia ela tem que matar uma barata, aquilo marca a psique dela de uma forma muito mais profunda. E aí a ideia é que nesse processo de desencarnar do nosso corpo físico, energético, a gente fica com uma forma, digamos assim, meio que em stand-by de processo kármico. Até que por um determinado momento, que pode ser bem curto ou bem longo, a gente é jogado de volta a essa esfera para revivenciar vários desejos e karmas que ficaram brotando, que ficaram, digamos assim, sem serem concluídos. E o mecanismo que liga esse processo de novo é um desejo fundamental de existir, de concretizar um desejo que no mapa védico é muito relacionado ao orarro. Então, por isso que a gente diz no Diotis que o orarro é o fator reencarnatório no mapa da pessoa, porque ele é o desejo que, digamos assim, vibrou aquela bolha que estava relativamente neutra para o divino jogar aquilo numa outra missão, que é o ascendente. Mas tudo bem, vamos lá. O que acontece quando a pessoa morre? A primeira coisa que acontece é que o vata que estava nesse corpo daqui, ele começa a ficar muito mais no nível etérico e esse vata começa a perder coesão, porque o corpo ajuda o vata a ficar mais estável no sistema. E aí, quando esse vata vai ficando cada vez mais instável, ele vai começando a acessar outras camadas de memórias e a gente começa, de alguma forma, a rever o que a gente vivenciou, porque essas outras camadas estão meio que dormentes quando a gente está acordado, assim, quando a gente está vivo. E isso vai, digamos assim, limpando o que vai para a nossa alma de uma maneira mais reencarnatória, o que vai morrer com a nossa existência mais física. Aí tem alguns números na cultura védica de quanto tempo isso demora, o que acontece depois de três dias, o que acontece depois de uma semana, o que acontece depois de dez dias, etc. Mas esse é um papo meio metafísico, no sentido de que a gente não tem essa vivência de uma forma tão comum para, digamos, isso se tornar uma questão palpável na vida. Acaba ficando uma informação meio solta que as pessoas não têm como checar de uma maneira mais vivencial. E aí, quando essa pessoa desencarna, esse corpo físico começa, aí depois de uma semana, etc. e tal, e já ficou podre, mas a gente tem uma dificuldade de desencarnar completamente se a gente ainda não tem o período da vida que a gente cumpriu todos os karmas aqui. E aí a ideia é que a gente muitas vezes fica como um fantasma nesse lugar, porque a gente ainda está cumprindo aqueles karmas que a gente programou nessa vida, que no geral levam 70, 80 anos. E aí depois disso a gente volta para o estado mais bolha, e aí a gente volta a ter um estado mais propenso a reencarnar de novo. Então, se você, eu acho que era Michele, eu não lembro qual é o nome da pessoa, se você, Mônica, se você tiver mais interesse de ver essas informações, você olha lá no Psicologia Védica, módulo 1, a Morgana, tá? Bom, então a última pergunta de hoje é sobre água alcalina. A água alcalina é uma coisa bastante citada como sendo extremamente saudável, e isso volta à nossa pergunta lá do comer carne, etc. e tal. Primeira coisa importante, o nosso sangue tem um pH entre 7,45 e 7,35, sendo 7,45 mais alcalino, 7,35 sendo mais ácido. Se passar para qualquer um dos lados, isso gera problema, porque na perspectiva, tanto clínica quanto do Ayurveda, a gente tem um padrão, um limiar onde a gente deve funcionar, ok? E a ideia da água alcalina, ela funciona muito bem, de nada, Morgana, ela funciona muito bem para pessoas que têm uma tendência a comer muita carne e deixar o sistema muito acidificado, porque a digestão da carne tende a gerar material ácido. Porém, essa ideia de tomar água alcalina independente para quem, independente quando, é uma coisa um pouco problemática, porque se a pessoa já for de constituição mascafa, e só porque o amigo Pitta disse para ela que ela tem que tomar, porque vai fazer bem para ela, aquilo pode deixar ela mais encafifada. Uma forma tradicional do Ayurveda e do Yoga de ter a questão do nosso água alcalina é a água de cobre. O copo de cobre é uma coisa que o Yoga usa há bastante tempo, uma coisa que você coloca a água de noite dentro dele antes de dormir, opa, ainda tinha um pouco de água, e você deixa a noite passar. E ao longo da noite, aquilo dali vai tendo uma reação elétrica, e isso vai deixando a água relativamente um pouco mais alcalina. E como você faz isso todo dia, e é numa quantidade muito pequena, isso faz com que a gente tenha um processo de evacuação saudável, porque o cobre ajuda a gente a evacuar, e também faz com que a gente tenha uma capacidade boa de desintoxicar o sistema. Então, essa água alcalina feita quimicamente, no sentido de misturar isso e aquilo para ter esse efeito, na perspectiva do Ayurveda, a gente tem uma relação mais integral e natural com a natureza. Então, a gente evita ter uma manipulação muito bioquímica da vida e sintética. A gente procura pegar as coisas mais da natureza e trabalhar elas. Nesse sentido, é muito importante a gente entender que, quando a gente está congelando comida, quando a gente está usando refrigerante, quando a gente está usando muito café, isso faz com que a gente tenha uma acidificação e uma perda da capacidade de gestivo. Refrigerante, gente, é uma das coisas mais piores da existência para um sistema digestivo. Se você tem dúvida, pega alguma coisa que esteja entupida ou enferrujada, isso tem na internet também, né? Põe uma Coca-Cola ali e vê o que acontece. Não que exatamente aconteça a mesma coisa com o teu estômago, mas aquilo não é uma coisa muito boa para ficar tomando como bebida. A Coca-Cola, originalmente, era um remédio. E até hoje ela continua sendo um remédio. Se você está com um dia, assim, com a digestão meio parada, e se sentindo meio empanzinado, toma uma Coca-Cola, mas toma uma Coca-Cola aos poucos. De preferência, não toma fria. E você vai ver como aquilo tem um efeito desobstrutor no teu sistema. Como aquilo tem uma capacidade muito grande de fazer com que o teu sistema limpe o tubo digestivo. Bom, então, essas informações da água alcalina, tem um site de Ayurveda na internet, que se chama Mudita, M-U-D-I-T-A Institute, que é um centro de Ayurveda da Austrália muito legal, que tem essas informações sobre a água alcalina. Quem entende em inglês, pode dar uma olhada lá, porque isso vai ajudar. Quando a gente fica com um sistema muito ácido, quais são os sinais? A gente tem muita dor nas juntas, tem dores musculares, a digestão fica ácida, tem muitas dores de cabeça, e também uma tendência a ficar com um sistema imunológico fraco, as unhas quebradiças. Isso no Ayurveda mostra que o sistema digestivo da pessoa perdeu a capacidade de nutrir o sistema, porque o agne ficou fraco. Então, dentro do Ayurveda não existe o superalcalino e nem o superácido, nem na nossa própria medicina. Essa história de água alcalina, ela é muito boa para quem come demasiado carne, mas isso não resolve o problema. Isso só, digamos assim, evita que os problemas fiquem maiores, porque ela, nessa situação, tem de fato um papel terapêutico. Mas, para as pessoas que já seguem uma alimentação vegetariana, um belo de um copo de cobre, isso dá para comprar na Índia, dá para pedir na internet também, já é um suficiente de água alcalina. Como eu disse no set anterior, evitem acreditar nessa história que a gente aprende na nutrição corriqueira, revista, etc., que a gente precisa comer carne em uma quantidade X por dia, senão você vai ficar doente. A maior chance é você ficar doente de câncer por comer carne demais. Então, agora, estamos fechando aqui o nosso Namaste Responde de hoje. Convido todo mundo a participar do nosso programa de benfeitoria, que está rolando, benfeitoria.com.br namastehd, para a gente ter a nossa super câmera e também o nosso áudio mais profissional, assim, direcional. Se vocês puderem acessar essa nossa proposta, vai ser muito bom. Divulguem, que isso vai ajudar a gente a melhorar a nossa qualidade dos vídeos, ok? Mande suas perguntas para cursosaiorveda.com.br que semana que vem a gente está de volta respondendo a mais perguntas. Ok, galera? Bom, grato pela presença. Marcar um atendimento? Fazer uma doação? Entre em contato. Namaste. crash. . .